Fala galera, beleza? E aí? Mais uma? Não para! Agora tá todo mundo desesperado! Ai meu Deus do céu! Ele voltou o general! Ai general! Galera, deixa eu falar sobre esse negócio aí. Eu nasci em 75, em 75, em tese, estávamos em uma ditadura, mas meus pais puderam sair de casa, minha mãe grávida pôde sair de casa para me ter. Engraçado! E eu nasci numa maternidade pública, tá? Quem é do Rio, ela nem existe mais, né? Eu sou velho mesmo, ela nem existe mais. O nome dela é Maternidade Praça 15. Caramba! Que o... Quando... Não sei se foi... Não sei qual foi o prefeito, acho que foi o... É, como é que é o nome dele? Paulo... Ele que era arquiteto, esqueci o nome dele. É... Putz, peraí. Meio que agora deu pau aqui, em geral. Tá aqui ainda? Gente que caia. Bom, isso. Acho que é o nome dele. Bom, o prefeito era ele, o Conde. Conde. Que fez aquele mergulhão na Praça 15 e tal, não sei o que. Ali, onde era a minha... A maternidade que eu nasci, eu acho que desativaram. Eu não sei o que é hoje lá. Sei que não é mais maternidade. É... Então, olha só. E foi um domingo de carnaval, tá? Então, num domingo de carnaval, em 1975, né? Eu estava nascendo. Minha mãe estourou a... Como é que fala? A bolsa, né? E meus pais foram pra lá. Meu pai nunca teve carro, tá? A gente não era rico, não sei. Meu pai nunca teve carro. Então, eles foram de algum jeito. Aliás, eu tenho uma pergunta que não quer calar. Não sei se algum tio levou a gente. Não sei. É uma coisa que eu nunca perguntei pra minha mãe, nem pro meu pai. Vamos ver. Eu sei que eles foram. O carnaval, na época, não era na Sapucaí. Não tinha Sapucaí. Era na Rio Branco. Ou seja, quem conhece o Rio de Janeiro, sabe que... E na época, Rio Branco era mão dupla. Então, imagina o trânsito. A dificuldade que era você chegar até a Praça 15, saindo de Laranjeiros. Então, essa era... Eu tô dando a história da minha vida, em alguns minutos, pra poder te mostrar, mais ou menos, embasar como era perigoso sair na rua nessa época. Super perigoso. Essa ditadura sangrenta, né? Pô, podia ter... Nada funcionava, né? Como todo mundo fala, que era um perigo. Um absurdo. Mas eu nasci numa maternidade pública, e meus pais chegaram nela via... Agora eu não sei se foi carro, ou se foi táxi, ou se foi ônibus. Mas chegaram lá, e eu tive... Eu nasci. Por que eu tô falando isso? Porque o que acontece é o seguinte, galera. Do jeito que falam, que dizem pra todo mundo como foi a ditadura, né? O governo militar, que foi um massacre sangrento. Morreram 430 pessoas em 20 anos. 430 pessoas em 20 anos. E essas 430 pessoas não eram pessoas, né? Trabalhadores, né? Não é ninguém na rua que o exército pegou e falou, ah, você aqui, e matou. Não. Eram pessoas que arrumavam confusão, que estavam armados, que botavam bomba nos lugares. Terroristas. Então, o drama que eles fazem... E hoje a gente vê, hoje em dia, né? A quantidade de mortos, assassinados que tem no Brasil, né? Em tempos de democracia, de novo, aspas, sempre aspas, né? Em tempos de democracia, a gente tem agora... Quantos mortos por ano? Por ano! De bala perdida, de violência, tráfico, todas essas coisas. Passa dos 20 mil, galera. Passa dos 20 mil. Por ano! E eles estão chorando a morte de 430 e poucos... Como dizer, terroristas em 20 anos. Então, pra vocês terem uma noção da proporção disso, vocês falam, pô, então não era uma ditadura. E eu te digo também, ninguém da minha família foi preso. Todos trabalhavam, todos tiveram, estudaram. Nenhum era diplomado, tá? O meu pai, minha mãe, ninguém tem diploma de faculdade. Tudo técnico e trabalhavam nas suas áreas. Nas suas áreas. E tínhamos uma vida, assim. Não era de luxo, mas tínhamos uma vida. Eu estudei em colégio público a minha vida toda. Nunca tive luxo, mas tive educação. Ele foi, tocou na hora que eu liguei. Que eu tava falando aqui. Então, galera, é o seguinte. Voltando, né? Pra dizer que... Essa coisa toda sanguinária, né? Que tanto pregaram pra gente. É realmente bola de sabão, entendeu? Bolha de sabão. Porque essa ditadura não foi da ditadura. Todo mundo podia trabalhar. Todo mundo podia estudar. Todo mundo podia ir pra casa. Voltar, sair. Todo mundo podia ir à praia. Porque eu tenho fotos da minha mãe grávida. Na praia. Na praia do Flamengo. Que por acaso era limpa na época. Dava pra ir. Eu me lembro quando eu criança ia na praia do Flamengo. Tinha lugar lá pra você lavar o pé. Era uma coisa bem organizada e tal. Não tinha. Eu não lembro de ver soldado na rua. Vendo se a gente tá andando ou não. Sei lá. Não tinha. Mentira isso tudo. Se você pegar as fotos da época. Vocês vão ver que todos esses caras que dizem que foram presos, torturados, não sei o que. Todo mundo na praia. Todo mundo na praia. De zoeira, brincando, feliz. Vai filho, eu sei. Não vou bater você não. Todo mundo feliz. Todo mundo na praia. Entendeu? Então, quer dizer, muita coisa tem que ser dosada. A pílula tem que ser muito dosada quando se fala do período militar. Teve um momento que tiveram que fazer coisas que se não fizessem, o Brasil virava Cuba. Então, a primeira, em 64, teve aquela confusão dos soldados, dos generais e tal, não sei o que. O cara era comunista. O presidente. O cara tava na China. Depois que viu que o bicho ia pegar, fugiu para o Paraguai, sei lá. Caramba, esqueci o cão dele. O presidente da época lá. O cara era comunista. O cara foi na China fazer o quê? Na China. China é, pô, é Mao Tse Tunga, viu? Aí, pô, muito pior até do que Fidel. Mao Tse Tung. A quantidade de gente que Mao Tse Tung matou faz Fidel parecer uma menininha, uma bandeirante que vende chocolate de casa em casa. Entendeu? O cara, coitado, né? O Fidel matou a galera de Cuba lá. Agora, o Mao Tse Tung matou, foi milhões e milhões e milhões. Entendeu? Não tô sendo coitado do Fidel, não. Tô falando em proporção, né? Mas o que eu tô falando da nossa, do nosso período militar que chamam de ditadura, foram quatrocentos e poucos mortos. E muitos que se dizem torturados, que estão hoje aí nos jornais, né? Ah, Mireleitão. Essa galera aí. Não tem uma cicatriz, já. É tudo Wolverine. Tudo Wolverine. O cara batia, recuperava. Cortava, recuperava. A Dilma falou que quebraram a mandíbula dela com o soco. Ué, então mostra o arraio-x aí, Dilma. Qual o problema? É só a prova. É só a prova de que você tá falando a verdade. Mostra o seu arraio-x da mandíbula. Tem que ter um calo ósseo aí, onde quebrou. Mas por que que não quer mostrar? Por que que também é negacionista quem diz que não aconteceu as torturas? É negacionista também? Mas por que que vai ser negacionista se a gente tá te pedindo prova? Só tá a sua falação. Até agora só tem gente falando que aconteceu. Mas ninguém mostra nada. Nada. Então hoje é dia de comemoração, galera. É dia de que o Brasil se safou de virar Cuba. E que hoje tá virando. E que hoje tá indo pro lado da Venezuela. Porque as pessoas não podem mais sair na rua. As pessoas não podem pegar praia. As pessoas não podem comprar o que quer. As pessoas estão sendo tolidas de tudo. Inclusive da propriedade privada. Que agora o cara pode pegar lá em Sergipe. O cara pode chegar e invadir tua casa e falar ó. Tamo tomando tua casa aqui porque é pra fazer... Sei lá. Vai dizer que é pra fazer leito de hospital. Mas na verdade vai fazer lá um... Centro da... Quartel general da quadrilha dele. Dos MSTs dele da vida lá. Você acha justo isso? Você acha que hoje em dia a gente tá melhor do que tava nos anos 80? Que eu lembro que eu brincava na rua. Eu morava numa vila que não tinha portão. Não tinha portão a vila. Você entrava, tinha um corredorzão assim. Você brincava. A gente brincava naquele corredor. Eu saia de bicicleta na rua. Dava um rolê. Voltava. Pá, pá, pá. Ia lá. Ia no parque que tem ali perto. Voltava. Pá, 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 pá. Hoje em dia você não pode fazer isso. Você não pode nem pensar em deixar teu filho sair de casa. Primeiro que é perigoso pra caramba. Podem sequestrar teu filho. Pode fazer um monte de coisa. Segundo. Que inventaram a pandemia lá pra prender todo mundo. inventaram o tal do lockdown, que é o que vai resolver o problema da pandemia. Que não vai resolver nada. Que só tá piorando. Que as pessoas não tão morrendo de covid, mas tá morrendo de depressão. Tá morrendo de outras doenças. Tá se fragilizando. Seu corpo, se você não sai de casa, não pega sol, você não se alimenta direito, você não anda, você não faz exercício, não faz nada, seu corpo fragiliza. Fragiliza qualquer outra doença que faz a festa. Não é só a covid. Então a gente tá sendo, hoje, a gente tá, principalmente no Brasil, aqui não. Aqui, a galera aqui é mais pé embaixo, assim. Tentaram fazer tudo isso, mas não tão conseguindo muito não. Aqui a galera sai sem máscara na rua, a galera tem seus previsões, é... Como é que fala? A galera sabe o que é o sim, sim, não, não da história. E já, a galera já foi pra rua, já começou a ter confusão. Mas no Brasil parece que tá todo mundo tranquilo. Tá com medo de apanhar de polícia. Quer dizer, os policiais que deveriam estar ajudando também estão... Tem muitos, né? Nem todos. Alguns. Estão abusando da autoridade, porque deram um pouquinho de poder pra eles, eles ficaram felizes, né? Querem bater em trabalhador, é... Algemar trabalhador, coisa que eu tenho certeza que não é a maioria. Mas que tá na hora da maioria chegar e falar assim, não vamos fazer ordem anticonstitucional. A gente não cumpre. É isso que a gente tá esperando, mas tá todo mundo calado. Todo mundo calado. Tão com medo. E isso é preocupante. Na época... Ah, mas os jornalistas eram censurados. Se fazia de tudo, galera. Tinha filme quase pornô na televisão. A única coisa que tinha era um papelzinho escrito censura livre. Censura não sei quantos anos. Mas tinha os filmes. De madrugada passava pornô chanchado. Que coisa pior do que isso. E... Assim, de moral. Tipo, fala, ah, moral, moral. Pô, que moral é essa? Tinha pornô chanchado na televisão. Qual o drama? Que estresse é esse? Entendeu? A gente... E hoje em dia tá esse drama todo. Que não pode. Que não sei o quê. Meu Deus do céu. Vai morrer todo mundo. Você tem que ter empatia. Empatia. Cadê empatia? Cadê empatia? Se estão espancando mulher na rua. Tá lá outra senadora lá. Ai... É... Mulher ganha menos que homem. Temos que fazer alguma coisa. Tá. Mas e aí, Zinho? O que mais tem é lei pra resolver esse problema que não resolve. Se fosse por... Se não tivesse tanta lei trabalhista, seria muito mais fácil de resolver isso. Né? Ia ter... Ia ter... Ia ter... Ia ser tudo negociado entre patrão e empregado. A mulher fala, eu quero tanto. O cara falou, beleza, eu pago. Porque você é boa pra caramba no que você faz. Eu pago mesmo. E pronto. Não ia ter negócio de preço, de valor, de salário. Não ia ter nada disso. Mas não. Fizeram um monte de lei e não resolve o problema. Segunda é... Aí ela fica de mimimiimi. Aí você mostra uma foto de uma mulher com o olho rosto porque a polícia espancou porque ela tava trabalhando. Mas não fala nada. Cadê empatia? Cadê empatia? Não tem empatia. É tudo falácia, tudo narrativa, tudo blá, blá, blá. Falou, galera? Fiquei com Deus. Um abraço. Eu tô aqui vendo aqui a mudança de paradigma. A gente vai começar agora a ter uma... Quer dizer, mais uma dor de cabeça que a gente vai arrumar, mas que seja. Que seja bom para todos, inclusive para as crianças. Deixa eu dar só uma geralzinha para vocês verem aqui. É, galera. A gente se vê lá. Fiquei com Deus. Um abraço, sucesso. Fui.